Olha, um casal foi preso após uma perseguição policial na cidade de Puxinanã. A dupla é acusada de assaltar uma loja. Eu tô com o Marco Aurélio, Marco Aurélio ao vivo comigo agora. Direto de Campina Grande aqui na tela, Marco Aurélio. Cidade em ação com o Samuca Duarte. Verdade, viu Samuca? Essa dupla realizou um assalto a uma loja de celular no distrito de São José da Mata. Momento em que eles estavam em um veículo roubado, quando iniciou-se uma perseguição. A polícia militar caiu no encalço e realizou a prisão desta dupla após eles perderem o controle do veículo na zona rural do município de Puxinanã. No ato da abordagem, eles tentaram ainda fugir, mas foi vão porque a guarnição do 15º BPM do município de Esperança logrou êxito na prisão desta dupla que em seguida foram levados para a delegacia. Com eles, foi recuperado ainda todo o material da loja que foi subtraído. E tudo foi registrado por um militar que estava dentro da viatura quando foi desencadeada essa perseguição. Foi publicado nas redes sociais e é um fato interessante, inusitado, em que o militar, muito adestrado de posse da sua arma de fogo, ainda desferiu alguns disparos no veículo na tentativa de parar. Mas o motorista, fujão, sem querer parar, resultou perdendo o controle no local aí, muito ermo, muita poeira. Mas aí já sabe, a polícia militar, quando cai em campo, é só para ter o resultado exitoso. E espero que agora, a partir desse momento, este casal, essa dupla, venha verdadeiramente ficar na cadeia onde é o lugar deles. Como vocês observaram, ou observam nas imagens, foi realmente uma situação cinematográfica em que os homens da briosa polícia militar, sem perder tempo, honrosamente, caíram em campo e em um ato de bravura conseguiu prender essa dupla, meu amigo Samuca Duarte. E volto com você. Pois é, estava roubando, praticando desgraceira, a polícia trabalha, e em Campina Grande foi para cima, polícia foi para cima. Olha, todo dia de seis às oito também, na Rádio Arapuã, estou eu e Diego, cinco às seis, tem Vinícius Henriquez. Olha, todo dia, é só você sintonizar a Rádio Arapuã, onde você estiver, tá? E o telefone é aberto, o pessoal ligando, participando, e o caceto comendo lá. E eu fico lá, na hora eu fico com o meu celular na mão, eu fico lá, recebendo a informação e eu fico acompanhando também, tá?